E será que você precisa ser uma pessoa criativa, precisa de pincéis bons e maquiagens claras pra fazer maquiagem artística? Se você não sabe, então hoje aqui no vídeo eu vou te mostrar. Então bora comigo! Fala galera, aqui é a Jay e você está aqui no meu canal de maquiagens artísticas. E hoje eu vou te falar um pouquinho sobre a maquiagem artística e todo esse universo da arte. Pra você que está começando a fazer maquiagem e fica muito na dúvida, ou pra você que acha bonita essas maquiagens artísticas, mas nunca se arriscou a pegar no pincel, tá gente? E um dos principais comentários que as pessoas falam é que, ah, quem faz maquiagens artísticas tem o dom. Muitas das pessoas que fazem maquiagens artísticas realmente tem dom pra maquiagem. Mas ela começou ali com maquiagem? É todo mundo que precisa ter esse dom pra fazer maquiagem artística? Não, gente! Você vê muita gente por aí bem cru na maquiagem artística e crescendo e fazendo ótimas maquiagens, tá? Ótimos trabalhos artísticos, tá? Pessoas que nunca pegaram no pincel, tá bom? Crianças, você vê crianças que nunca mexeu com nada e faz lá ótimas maquiagens. Gente, tem criança que faz maquiagem melhor do que adulto, sabe? Que você olha assim e fala, nossa, me deu um show, né gente? E qual que é a principal questão que você precisa abordar quando você está fazendo maquiagem artística ou quando você quer começar a fazer maquiagem artística? Você gosta de arte? Você gosta desse mundo colorido? Desse mundo artístico? Desse mundo que você fala, caramba, será que eu conseguiria fazer isso? É porque você já está se envolvendo com o mundo artístico. A partir do momento... A partir do momento que você já está aqui no meu vídeo, já querendo saber essa questão, é porque você já gosta do mundo artístico, senão você nem ia parar aqui pra assistir esse vídeo. Então curte aí, comenta o que você acha dessa questão. Quando eu comecei a fazer maquiagem artística, gente, eu nunca tinha pegado no pincel, não sabia fazer nada com nada. O que eu sabia fazer? Fazer desenhos. Quando eu era pequena, eu gostava de fazer desenhos no papel, não era muito boa desenhista, mas eu gostava de fazer desenho como qualquer outra criança gosta. E aí, quando eu comecei a fazer, eu não entendia nada de produto, de maquiagem, de pincel, de nada. Tudo eu recorri ao YouTube, tá? Então o YouTube me salvou muito sobre as maquiagens artísticas. Tudo. 99% do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu tento passar pra vocês, eu aprendi com tutoriais de outros maquiadores, tá, gente? Então, assim, você quer... Essa é a principal questão. Você querer. A outra é a prática. Só que a prática vai vir com o tempo. E vai vir com a forma de você querer. Então, eu quero. Quando eu quero, eu pego e pratico. Isso significa prioridades. Pra mim, isso significa prioridades. E eu sempre tô indo atrás de conhecimento e de novas práticas pra eu poder praticar e mostrar aqui pra vocês, tá? Porque a gente não sabe. A gente que é maquiadora, a gente não sabe de tudo, tá? Então, a gente sempre se baseia em um outro maquiador, entendeu? Eu tenho muita dificuldade com contornos. E maquiagens que precisa esfumar. Isso ainda eu tenho dificuldade. E o que que eu faço? Eu pergunto pra maquiadores melhores que eu, maquiadores que eu me baseio ou vejo na internet. Eu vou procurando, eu vou estudando. Então, você olhou assim e fala, hum, a maquiagem não ficou legal. Eu preciso melhorar esse detalhe. Você ser o autocrítico, né? E outra questão também. Avaliar as críticas das pessoas que entendem do assunto, tá? Porque tem aquelas pessoas que não manja nada, que não entende nada. Nunca pegou num pincel na vida, nunca fez uma maquiagem. Ela fala, nossa, não combinou com você essa maquiagem. Foda-se, gente. Não prestem atenção. Porque crítica vai sempre existir. Porque vai ter se a gente engordar, se a gente emagrecer, se a gente estiver separada, se a gente tiver filhos. Tudo nessa vida tem crítica. Então, a gente não pode ficar prestando atenção nesses pequenos detalhes. Porque senão a nossa cabeça entra em parafuso, né? Entra em choque. Pessoas que manjam mais que você, pessoas que já tem prática e eles te dão uma crítica construtiva. Ó, fulano de tal, eu acho que você poderia ter melhorado aqui. Faz desta forma que eu acho que vai ficar bacana. A primeira maquiagem que eu fiz assim, olhando no YouTube, foi um leão. E essa maquiagem eu fiz com aquela torrezinha de Klau, da Color Make. E aquela torrezinha, ela não seca. Então, é uma maquiagem, é a base de óleo. Então, a que nunca mexeu com maquiagem artística, o aspecto, a concentração do Klau, ele parece um batom mesmo, só que bem mais mole. Entendeu? Então, parece uma pasta. Se você passa assim, ele não vai secar. E eu vi que, mesmo fazendo com o Klau, que era uma maquiagem que não era apropriada, eu nem sabia do que eu estava fazendo ali. Eu vi que tinha ficado bom. E aí, pessoas autodidatas, elas têm mais facilidades para aprender. O que é uma pessoa autodidata? É aquela pessoa que ela vê uma coisa, ela aprende. Ela não precisa alguém pegar no pincel e mostrar para ela, tá? Quando a gente era pequena, a gente olhava a professora escrevendo na lousa, o A, E, I, O, U, e a gente aprendia. Então, todo mundo tem um pouco de ser autodidata, porque senão a gente não conseguiria fazer o A, E, O, U, né? Às vezes, a mãe ir lá ensinar. Aqui, filho, você tem que fazer assim. Pegava a mão no pincel, ensinando até aprender. Essas pessoas são as que têm que mais praticar. Mas elas são impossibilitadas de fazer maquiagens artísticas que não vão ficar bom? Não! É como dirigir, gente. A gente começa a dirigir e a gente não é boa na primeira direção. Eu mesmo, até hoje, não sou boa para dirigir. Eu sou barbeira. Outra coisa que muita gente fala é criatividade. Ah, mas você é criativa. Gente, não se trata de ser criativo. Porque quando você está fazendo desenho, que você está mexendo com cores, você está ativando o seu outro lado do seu cérebro. Nosso cérebro é dividido num lado sério e num lado criativo. Totalmente para o lado sério, o lado crítico, analítico, aquela pessoa regrada, aquela pessoa chata ou aquela pessoa que lê livros e culta, né? E o outro lado, eu estou do lado criativo. Todo mundo tem isso, gente. Basta você ativar esse lado. Você vê isso quando você vai fazer atividade física. Quando você não está fazendo atividade física, você está muito sedentário. Tipo eu. Quando você está muito sedentário, você fica lá na cama. Você não quer pensar. Ah, não quero. Não. Vão ali, não. Você tem preguiça de tudo. Mas por quê? Porque você está sedentário. Você não ativou os seus hormônios que liberam mais prazer para fazer atividades físicas. E aí, quando você faz uma caminhadinha, quando você pula corda, dança, é o simples fato de uma dança, gente. Você liga lá o TikTok, você está dançando, fazendo uma dancinha. Aquilo já te libera hormônios que fazem você ficar mais alegre e mais feliz. Isso acontece com a maquiagem artística também, gente. Então, não é que eu tenho criatividade. Quanto mais você faz coisas e treina e pratica, vem as ideias automaticamente pra você, gente. Você só está ativando o seu lado do cérebro. E basta um sonho. Às vezes, tipo, eu acordo e eu tive um sonho. Eu vou e anoto um sonho num caderno. Por quê? Pra não perder essa ideia. Então, se você querer fazer alguma coisa, treina. Pratica, gente. Porque a coisa mais linda no mundo é você mostrar o seu trabalho, a sua arte. A gente foi um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Se vocês não me conhecem nas redes sociais, então me conheça lá no Instagram, no arroba.j.mundomakeup. Se vocês gostam de memes, correm lá nos stories, porque eu coloco muitos memes. Gente, o povo lá gosta mais dos memes do que da minha maquiagem. Eu vou até desativar aquele Instagram por causa disso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de outros vídeos ensinando passo a passo, de projetos e maquiagens fáceis pra vocês aprenderem, tá bom? Ficando por aqui. Espero encontrar vocês no próximo vídeo.